No vídeo de hoje eu vou apresentar para você o nosso curso de ações antiterrorismo e bem como passarem alguns motivos pelos quais você deveria fazer o curso de ações antiterrorismo um curso único aí no mercado brasileiro, posso falar com segurança que é realmente o único curso no Brasil que vai te ensinar as técnicas de segurança VIP e antiterrorismo que só são ensinadas no exterior, então isso aí eu posso realmente afirmar que você vai ter acesso com o nosso curso e com o diferencial que para ter esse tipo de conhecimento você teria que pagar em euro ou dólar então os que forem fazer o curso poderão ver que o conteúdo é totalmente internacional então eu vou te explicar aí passo a passo todos os termos que são utilizados pelos agentes de segurança internacionais e que aqui no Brasil realmente não é ensinado por nenhuma escola de formação de vigilante tem coisas aí que eu tenho certeza que após fazer o curso, você mesmo vai poder fazer o teste tem coisas aí, tem coisas que você assiste os filmes, algumas séries aí de Netflix ou outras aí e você fica com a percepção que aquilo é coisa de filme e eu posso te afirmar aí com segurança é lógico, existe a parte ali cinematográfica, enfim mas tirando esse, dando esse desconto aí muita coisa que aparece ali nos filmes é como realmente se faz segurança no exterior, tanto na Europa, nos Estados Unidos então a proposta do curso é que você faça um curso de nível internacional aqui no idioma, no nosso idioma, no português eu sou bilíngue aí, inglês e português sou fluente no idioma então frequentemente eu estou em contato aí com agentes de segurança internacionais então há uma troca de experiência aí muito grande então fruto desse meu aprendizado é o que eu coloquei nesse curso para que você também possa ter acesso e a partir da aquisição desse conhecimento você esteja ali nivelado para se tornar um agente também de nível internacional porque você vai passar a conhecer a terminologia que é utilizada lá fora e mais do que isso adotar os conhecimentos no seu dia a dia uma coisa que você vai aprender é como ter uma mentalidade de agente entender como funciona a cabeça de um agente de segurança internacional e mais do que isso adotar um novo estilo de vida então, tanto a sua parte ali de vestuário você realmente se vestir ali para de acordo com a atividade de segurança de alto nível então, alguns até falam aí se vestir para o sucesso então, o curso nós vamos ter algumas aulas aí orientando com relação a isso por quê? isso mais no curso VIP Protection que é um outro curso que também já está disponível que você poderá fazer muitas vezes você vai ter que acompanhar o seu VIP ali, o seu cliente em ambientes ali mais requintados então, você tem que saber normas de etiqueta como se vestir como se misturar naquele ambiente social de forma também a não atrair a atenção indevida nem para você nem para o seu cliente que você ali possa fazer a sua atividade de segurança então, com isso eu tenho certeza que após fazer o curso e adotar isso aí na prática as pessoas do seu ciclo de amizades com certeza vão perceber a diferença e isso aí vai gerar com certeza muito mais oportunidades tanto de não só de emprego mas oportunidades de negócios para a sua vida atraindo mais prosperidade e bem-estar como eu falei lá fora a proteção executiva close protection isso é encarado como estilo de vida ou seja você adota essas técnicas a todo momento e quanto mais você treina mais habilidoso você fica e isso transparece e as pessoas percebem ali e nas interações que você vem a ter após o curso entrevistas de emprego enfim as pessoas naturalmente vão perceber que estão diante de um profissional diferenciado e você ainda terá direito após a conclusão do curso você poderá adquirir e solicitar o nosso brevê também do curso caso você utilize um colete tático na sua atividade de segurança você vai solicitar a gente envia pelo correio para você depois serão passados os valores as taxas do correio o valor do brevê e aí você vai poder também utilizar esse distintivo e se diferenciar mais ainda vou falar aqui brevemente alguns termos que você vai compreender que é o por exemplo muito utilizado threat assessment que é a nossa avaliação de ameaça surveillance detection que é a detecção de vigilância hostil então são termos que são comumente usados nos Estados Unidos na Europa e que você a partir de agora passa a ter acesso através do nosso curso são vários outros vários outros termos protective surveillance client profile que é o perfil do seu cliente briefing the principle então são vários termos que você vai ter acesso explicado passo a passo em português de maneira fácil sem complicação outra coisa que é um diferencial do nosso curso o curso ele é feito em uma linguagem simples ou seja não tem conteúdos monótonos até porque você vai estar ali no seu celular escutando ali frequentemente então a ideia é que seja um conteúdo sempre agradável você fique literalmente acordado na instrução o pessoal aí que talvez já foi militar aí sabe bem o que é isso você pegar uma instrução ali monótona uma instrução chata então nesse curso apesar de ser um curso que nós não vamos estar frente a frente mas é como se fosse então a ideia é essa que seja um material muito agradável e que vai agregar muito valor na sua vida que realmente possa fazer a diferença você após praticar esse conteúdo você realmente vai ser um profissional aí de muito sucesso no mercado e ao término dos modos você recebe o certificado de conclusão que é igual ao certificado do presencial não tem diferença nenhuma então você vai colocar isso aí no seu currículo mas até com base em testemunha aqui de ex-alunos aqui meus aqui faça isso aí ser uma uma segunda natureza esses conhecimentos porque quando você for para a entrevista com certeza quem vai estar te entrevistando ali em poucas palavras que você disser vai saber que você é um profissional valioso para aquela empresa ali e é como eu estou falando aqui e já fica aí a dica fica aí um conselho quem puder hoje procurar uma escola de inglês ou então procurar aprender pela internet a falar inglês não é propriamente escrever em inglês não é gramática não é nada é falar se comunicar em inglês você vai aumentar muito mais o seu leque de oportunidades então fica aí o convite para que você realmente faça o curso e coloque em prática na sua vida e você vai ver os resultados vamos aí vamos aí e aí O que é isso?